O que é a empresa que nasceu em 92? A empresa que nasceu em 92, nós intervimos essencialmente em três áreas de negócio. Uma delas é o design gráfico, foi a área com que nós começámos em 92, com tudo relacionado com o branding, design editorial, comunicação. Temos um produto que ainda hoje é inovador, que são as agendas integralmente personalizadas, apesar das agendas eletrónicas estarem na ordem do dia, mas quem gosta de escrever em papel gosta sempre de ter um bom bloco ou uma boa agenda. À medida que a tendência de mercado assim exigiu, a Modos de Ver foi evoluindo para a comunicação digital. Começámos com projetos de internet, intranet, muitas aplicações desenvolvidas à medida, nomeadamente CD-ROMs. Hoje em dia aplicações, em vez de serem gravadas em CD, são cada vez mais em pendrive. Dentro da área da comunicação digital, este ano nós vamos implementar no mercado as soluções touchscreen, que assentam num conceito inovador de plataforma multimarca e em estratégia multicanal. Uma outra área que complementa as anteriores é a área do marketing promissional, onde nós incluímos basicamente três valências. A área do merchandising, que somos importadores já há muitos anos. A outra área onde nós temos larga experiência é na área dos stands e a publicidade pura e dura, portanto no seu sentido mais tradicional, com outdoors, anúncios e periférios. Estas três grandes áreas em que a Modos de Ver atua, o design gráfico, a comunicação digital e o marketing promissional, fazem sentido numa perspectiva de otimização da imagem dos nossos clientes. Agora vou-vos mostrar, portanto, os nossos quiasques interativos, que assentam numa plataforma multimarca, como podem ver. Para quê? Para darmos o máximo de informação segmentada ao consumidor, utilizador. Portanto, é um projeto multifacetado que tem como objeto não estar estanque. Portanto, ele pode ser desenhado e customizado à medida, não só na própria plataforma, como também num aspecto físico.